Olá, alunos Picaí, nós temos aqui mais uma questão do SXP Resolve, uma questão de biologia do ano de 2019, bastante recente, da nossa segunda aplicação. Vamos ver o que a questão diz? Um pesquisador observou em uma árvore o ninho de uma espécie de falcão. Apenas um filhote apresentava uma coloração típica de penas de ambos os pais. Foram coletadas amostras de DNA dos pais e filhotes para a caracterização genética dos alelos responsáveis pela coloração das penas. O perfil de bandas obtido para cada indivíduo do ninho, para os locos 1 e 2, onde se localizam os genes dessa característica, está representado na figura. Então o que a gente tem aqui? Uma questão de impressão digital do DNA, né? Onde a gente vai tentar entender aqui quais são os filhos que são de fato filhos biológicos desses pais aqui, desse casal, a partir da análise comparativa dessas bandas. Convém lembrar que essas bandas em gel, a gente tem metade delas oriundas do pai e metade delas oriundas da mãe, certo? Então ele diz o que aqui, pessoal? Que no locos 1 existem quatro alelos alternativos, A, B, C e D. O que a gente está vendo aqui? Que o pai tem o alelo B e que a mãe tem o alelo C, beleza? Então vejam, comparando esse primeiro locos, esse alelo B está presente no filho 1, está presente no filho 2, no filhote 3, no 4 e no 5, ok? Então, apenas comparando esse alelo B, esses cinco filhotes de falcão poderiam ser filhos desse pai. Mas vamos ver agora o da mãe, veja, a mãe tem apenas o que? O alelo C, certo? Vejam que quem tem o alelo C é o filhote 1, é o filhote 3 e o filhote 5. Observe uma coisa, o filhote 4 tem um alelo D, esse alelo D nem está presente no pai, nem está presente na mãe, certo? Então, a gente já exclui, pessoal, só por causa disso aqui, automaticamente a gente já vai excluir esse filhote 4, beleza? Ok? Vamos agora para o locos 2. No locos 2, o que é que nós temos? O pai tem o alelo E e o alelo G e a mãe apenas o alelo G, beleza? Então, vamos lá. Esse alelo E está presente em quem? Está presente no filhote 1, está presente no filhote 2, está presente no filhote 5, certo? E o alelo G? O alelo G está presente nos dois, no filhote 1 e no filhote 3. Observem outro detalhe importante. Você está vendo que esse filhote 3, ele tem um alelo Hzinho e que nem o pai nem a mãe tem esse alelo Hzinho? Então, pelo mesmo raciocínio que a gente fez no 4, a gente também vai fazer aqui no 3, ó. Então, a gente também exclui esse filhote 3, beleza? Entendido aí? Simbora! Bom, então quem é desses, né, desses 3 aqui que nos sobraram, né? 1, 2 e 5, que apresenta, gente, a coloração típica de penas dos pais. Observem o filhote 2, veja, aqui tem um alelo do pai, mas está faltando o alelo da mãe. Aqui a mesma coisa, ó, tem um alelo do pai, mas está faltando o alelo da mãe e precisa ter metade das bandas do pai e metade das bandas da mãe. Então, a gente também exclui o filhote 2, certo? E aí, observemos o 5, ó. No 5, o que é que a gente tem que notar? Vocês estão vendo que tem o alelo G tanto no pai quanto na mãe? E o filho aqui, o filhote 5, vocês estão vendo que ele não tem esse alelo G? E ele deveria ter, tá? Ou que fosse herdado do pai, ou que fosse herdado da mãe, ele deveria ter e ele não tem. Então, automaticamente, está excluído o filhote 5. Então, gente, o filhote que apresenta essa coloração típica é necessariamente o filhote 1. Vamos confirmar, ó? Essa banda aqui, ó, do alelo B, ele herdou do pai e o alelo C, ele herdou da mãe, tá vendo? Um do pai e um da mãe. Tá massa? Vamos agora aqui, ó, para o locus 2. Esse alelo E, ele herdou obrigatoriamente do pai, portanto, esse alelo G, ele herdou da mãe. Então, são quatro bandas, duas das quais herdadas do pai e duas das quais herdadas da mãe, certo? Então, temos aqui mais uma questão de biotecnologia, uma questão fácil de comparação de bandas, né? De herança de bandas, certo? Feita pela professora Milena, professora de Biologia da Plataforma Explica Aí. E essa foi mais uma questão do nosso produto EXP Resolve.